Olá, já conhece Picotos? Pertence a Sama MedinFesta, uma localidade de matosinhos que fica entre a Maia e o Porto e aqui tem tudo! Comércio, serviços e transportes. Hoje quero apresentar-vos um conjunto de artigos para habitação própria ou para investimento, já que se quer investir no mercado de arrendamento, esta é uma excelente oportunidade, uma vez que há vários artigos disponíveis. Para mais informações, contacte-me. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL